Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me vejas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite me enganas À noite me enganas, marota, marota por um cantarás Pensei que és bonita, és uma loucura És como as estrelas numa noite escura Trocas de repente como um camaleão Levando no vento o meu coração Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me vejas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite me enganas À noite não estás, marota, marota por um cantarás O meu coração, alegria não tem Viro sem saber, se o teu lhe quer bem Se tu, meu amor, me queres assim De noite e de dia, fico a pé de mim Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me vejas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite me enganas À noite não estás, marota por um cantarás Teu fogo sem chama e que nunca ardeu É como um amor que nunca nasceu Queres que eu queira, me querei também E de outra maneira, não quero a ninguém Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me vejas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estás De outra maneira, não quero a ninguém De outra maneira, não quero a ninguém De outra maneira, não quero a ninguém Mentira, 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 sei que não me amas De ti me vejas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite me enganas Marota, marota por um cantarás Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me vejas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estás Marota, marota por um cantarás Marota, marota por um cantarás Obrigado.